Oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à minha sala de aula, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, hoje a gente vai falar de um papo um pouquinho sério, assim. Pra quem não me conhece, eu sou Cíntia Villanova, eu sou dançarina e professora de tribal estilo ATS, uma fusão da dança do ventre com flamenco e dança indiana. E a gente usa dos movimentos do estilo pra dançar juntas, improvisando, seja no online, seja no presencial, seja com as amigas, com as irmãs, com as tias, seja com quem você nem conhece, desde que vocês saibam dançar o estilo. Isso aí é um assunto, essa coisa de improvisar em grupo, é um assunto que eu vou deixar pra gente, pra vocês entenderem aqui pelo meu canal, canal, se inscrevam pra vocês irem conhecendo um pouquinho mais do estilo. Eu quero mesmo é que você que ama dançar, que tá procurando uma atividade diferente, que quer ter um retorno aí ao teu próprio corpo, ter esse contato que você acabou deixando, perdendo, ou então acabou achando que não fazia mais sentido por qualquer coisa que a vida tenha, enfim, trazido pra você aí e te desconectou com o seu próprio corpo. Esse aqui é um vídeo muito especial pra isso, porque eu quero que vocês conversem comigo sobre o fato de fazer aula de dança. Tá? Gatas, eu sei que a gente tá numa era aí de conteúdo gratuito, eu mesma sou uma das rainhas do conteúdo gratuito do ATS aqui no Brasil. Trago sempre prática pra vocês, trago sempre dicas, às vezes aulas inteiras, mas o que eu quero que vocês entendam é que isso é muito, 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 muito pouco perto do que é viver a aula, do que é ter aula regular, do que é ter a minha conversa junto, do que é ter eu acompanhando, te assessorando, tá? Por quê? E assim, ó, eu tô ouvindo falar isso porque eu dou aula já há sete anos do estilo e eu sei, e eu tenho alunas desde o meu começo, e eu sei o quanto isso é um acúmulo de conhecimento, mas também um portal que a gente abre pra trabalhar o corpo, que a gente vai desvendando a cada aula, a cada ano, a cada dois anos que passam, terceiro, isso não acontece em aulas esporádicas, isso não acontece em aulas que você não tem um contato comigo, e é por isso que eu quero conversar com vocês de por que fazer aula, por que que você entraria num curso, por que que você daria esse passo na sua vida, tudo bem? Você pode até me dizer aqui nos comentários também, que eu vou adorar saber, mas antes, deixa eu te fazer um convite, dia 10 de novembro vai acontecer uma aula aberta minha, às oito e meia da noite, e você, para participar, precisa se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição, pra você justamente conhecer um pouco mais do estilo, trazer um pouco mais consciência pra assistir seu interesse em relação à dança, e essa sua atitude de abrir a sua vida pra ter dança, tá? Nessa aula aberta a gente vai bater papo, a gente vai se inspirar, a gente vai se motivar, a gente vai se movimentar, e obviamente que a gente vai conversar sobre dar os próximos passos, tudo bem? Então tá, agora sim, ó gatas, por que afinal de contas fazer aula? Porque assim, ó, eu acho que eu já sei, espero que vocês já saibam também, o ato de fazer aula, fazer a escolha por ter essa atividade regularmente na sua vida, começar a aprofundar no seu corpo, na sua consciência corporal, conhecer outras pessoas, se vestir, né? Usar uma roupa, por exemplo, ó, eu tô sempre aqui pelo canal, com a barriga de fora, com essa roupa que se chama Tcholi, essa blusa que tem esse vazado das costas, é uma inspiração na dança indiana, um chale na cintura, uma calça, é, que dê, deixa eu ir mais pra trás, aqui, eu tô vendo ali, tá? Por isso que uma calça que dê pra professora ver o teu joelho, pra hora que você fizer uma movimentação, por exemplo, de quadril, a gente consiga ver essa movimentação, é, você, você, assim, há muitos aspectos que envolvem a sua atitude por dar esse passo em fazer aula, tá? É, eu tô falando isso pra te assustar? Não, não é, eu juro, é pra te preparar e, muito provavelmente, assim, eu gostaria de te inspirar, eu gostaria de te deixar mais instigada pra poder, realmente, fazer essas aulas. É, por que que eu tô falando isso, amores? Por que eu quero que vocês entendam que a vida, a vida, vou filosofar agora, mas a vida, ela já abre aí umas coisas pra gente que deixa a gente exaustas, né? Ela ocupa muitas coisas do nosso tempo, muito tempo da nossa vida, ela ocupa muitas emoções, né? Ela gera emoções que a gente precisa se, é, reerguer, então a gente precisa ter uma resiliência muito forte, ah, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai levando esse jeito de viver, olha, por anos e anos da nossa vida. Então, eu tô aqui pra te incentivar a escolher uma atividade que você se identifique, uma atividade que você pense, cara, eu vou fazer isso por mim. Eu vou sair da minha rotina, vou sair do meu normal, vou sair do esperado, vou enfrentar quem quer que fale sobre essa escolha na minha vida e vou me desafiar, tá? Vem, vem dançar. Então, aí, agora eu vou falar com quem decidiu dançar. O estilo, o ATS, que é a fusão da dança do ventre, flamenco e dança indiana, é um estilo essencialmente feminino, mas não é obrigatório. Então, se você é homem, se você se identifica com as falas, se você gosta dos movimentos, você também pode participar dessa dança. É um estilo que mexe com a nossa sensualidade, é um estilo que mexe com o nosso quadril, é um estilo que vai trazer a sua postura, vai trazer um mistério, vai trazer pra você uma postura de muita força, força, muito poder devido às inspirações que compõem os movimentos, que é a dança indiana, mas mais fortemente o flamenco. São danças que, no visual, se você assistiu algum vídeo, você já sente essa conexão com a dançarina, com a pessoa que está realizando a dança. Você sente uma força, uma presença, uma presença daquele corpo. Isso a gente traz pra nossa dança de forma que vai lapidando o seu corpo, vai lapidando a sua mente, vai lapidando a sua forma de ocupar o mundo, de se expressar. Então, a gente vai aprendendo, junto com as aulas, vocês vão aprendendo como que cada movimento vai ser executado pelo seu corpo e pela sua mente. Quando eu trago isso, da gente executar o movimento com a mente, como é que você executa com a mente, eu tô querendo dizer, você gosta? Você resiste? Você fica com preguiça? Você tem medo? Você acha que não vai dar certo? Você tenta uma vez e não quer mais fazer? Você acha que não é pra você? Você fica se comparando? Você tenta, 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 mas acha que não tá tendo resultado? O que que acontece, né, quando a gente vai pra esse campo mental desse exercício? Numa aula de dança, a gente não... a gente não para pra fazer esse momento sempre. Mas eu, euzinha, eu incentivo muito vocês a fazerem esse movimento. Desculpa, terem esse momento de... como é que foi dançar lá na sua mente? Como é que foi fazer essa aula? Como é que você saiu dessa aula? Como é que essa aula entrou naquele momento, naquele exercício, naquela música, naquela hora? Eu tô falando isso porque eu tenho trabalhado, assim, de um tempo pra cá, eu tenho feito meu trabalho em cima de três pilares. Que é a dança, obviamente, eu sou professora de dança, do ATS, né, que eu falei no começo do vídeo. Desenvolvimento e diversão. O desenvolvimento, ele é um item que ninguém tá livre. Todas nós estamos... todas nós que dançamos estamos sujeitas a se desenvolver. Não importa se você é dançalina iniciante, se você é intermediária, se você já dança há muito tempo. Todas nós vamos acumulando desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento, eu tô falando transformações que a gente vive mesmo ao longo dessas experiências com a dança, tá? E diversão... diversão é um item que eu quero... desculpa, ouviu o barulho? Diversão é um item que eu quero muito que seja presente em todo o meu trabalho. Porque a dança, ela é um compromisso que a gente tem com a gente mesma, mas que não necessariamente deva ser um compromisso pesado. Eu quero que vocês tenham esse compromisso. Então, o tema dessa aula é... Por que fazer aula? Né? Esse papo de dança aqui. Por que fazer aula? Então, em cima do por que fazer aula, eu quero que vocês reflitam sobre o fato desse compromisso. Eu quero que vocês pensem que esse é um compromisso que não é um compromisso que te amarra, um compromisso pesado, um compromisso que te sufoca. Não é pra ser, pelo menos, tá? Eu quero que seja um compromisso de prazer, um compromisso que te traga motivação por se comprometer. Que se comprometer seja uma grande escolha tua. Mas, pra isso, vocês precisam sentir. Vocês precisam se abrir e precisam colocar a dança dessa forma na vida de vocês, tá? Paralelo a isso, não tem como vocês aprenderem os movimentos se vocês não fizerem aula. Então, assim, vocês entendem que é um misto de diversão com um misto de compromisso mesmo? Porque eu tô aqui, ó. Todo dia, eu tô mandando vídeo pra vocês. No mínimo, duas vezes por semana, sai vídeo aqui no meu canal pra vocês poderem sentirem o chamado, né? Tanto em relação à dança quanto em relação a mim, ao meu método. Mas, eu quero que vocês entendam que de nada adianta se eu não... Eu vou dizer tudo isso se vocês não terem a pegada, terem a atitude e o comprometimento comigo e com vocês mesmas. Sabendo que cada uma tem seu tempo. Cada uma tem seu momento. Então, quero que vocês se comprometam, ao menos, a vir na aula do dia 10, que vai ser 10 de novembro. Se inscrevam pelo link aqui embaixo. E quero que vocês entendam essa aula como uma abertura pra se comprometer. Uma abertura pra vocês colocarem na vida de vocês aí... Esse espaço, esse momento de vocês. Essa coisa é um pouco mais séria para algo mais leve, mais divertido. Tudo bem? Então, o grande motivo de fazer aula é o primeiro D. Que é a dança em si. Porque, quando você faz uma aula de giro aqui no meu canal, não é a mesma coisa de fazer uma aula de giro num curso. Porque lá na aula de giro do curso, eu vou falar de todos os mínimos detalhes do giro e do teu corpo. Da tua forma de dançar. Da tua forma de passar por aquele exercício. Então, realmente, assim, fazer aula é pra quem tá muito afim mesmo de mudar alguma história aí com a dança. E sentir um pouquinho mais do que a dança tem pra oferecer. Tá bom? Eu acho que eu trouxe uma boa reflexão sobre por que fazer aula de dança. Não sei. Você pode me contar também se faz sentido ou você que faz aula de dança. Por que é que você faz aula de dança? Vamos somando aqui nos comentários essa lista de motivos de fazer aula. Não é dançar. É de fazer aula. Vocês entendem a diferença entre fazer aula de dança e dançar? São coisas diferentes. Vocês percebem que são coisas diferentes? Espero que sim. Lindonas! Não tem problema se vocês não perceberem. Deixem aqui nos comentários. Eu vou adorar a gente continuar esse papo. E... Conversem comigo. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo do canal. Me tragam mais pedidos e sugestões. Se inscrevam no canal. Se inscrevam na aula aberta do dia 10. E bora se conhecer. Bora dar esse primeiro passo aí na sua dança. Fechou? Um beijo pra vocês. Até a próxima aula. Até o dia 10. Inscrições no link aqui na descrição do vídeo. Até lá.